Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta no ar mais uma edição do JR23, Jornal Redação 23, pela TV Franca, no Canal 23 e, simultaneamente, em nossas redes sociais. Eu sou Samuel Sintra, desejo a você uma excelente noite. Vamos agora aos destaques da edição do programa de hoje. Vamos falar muito sobre eleições. Neste domingo, francanos voltam às urnas para a escolha de quem vai ser o próximo prefeito da cidade. Na disputa, Alexandre Ferreira, atual prefeito do MDB, e o empresário João Rocha, do PL. Além de Franca, outras 17 cidades, também as votações acontecem neste domingo, dia 27 de outubro. Vamos falar também de outros assuntos aqui no programa de hoje, no JR23, como, por exemplo, números divulgados com relação ao trabalho infantil em todo o Brasil. Os números apontam aí uma preocupação, principalmente em cidades de grande e médio porte. Vamos falar também do Mundo da Bola. O Santos vive agora uma grande emoção, praticamente as retas, né? A reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Peixe joga hoje contra o Ceará em mais uma partida válida pela competição. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no JR23. Boa noite. No futebol é gol, no Cicred é show. No futebol, pra gente no Cicred é show, fechou. E olha onde a gente chegou, eu vou. No Paulistão, Cicred eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. E olha a galera amada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a dica é do bolso pro teu coração. Fica é nossa e eu sempre fui dela, eu sonho a vista, mas também em parcela. Tem Cicred em toda São Paulo, se eu entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro tem empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor, agradeço ao Cicred, senhor. Pro flor, pra gente no Cicred é show, fechou. E olha onde a gente chegou, eu sou parceiro do Cicred, eu sou com ele quem contou. Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes, o melhor em jogadas. 6 mil vezes, Betinho! O maior no quesito torcida, o melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam as lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça, não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada. E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim. Apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos, clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores, por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima! Cada vez mais forte, cada vez melhor! O NBB Caixa Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Estamos de volta com o JR23. Para você que nos acompanha, uma semana importante, semana da festa da democracia e a conclusão com a realização do segundo turno em algumas cidades. No estado de São Paulo, são 18, entre elas, a cidade de Franca. Mais de 15 milhões de eleitores voltam às urnas no próximo domingo. Mais de 15 milhões e 600 mil eleitores vão às urnas neste domingo em 18 cidades para escolher candidatos e candidatas ao cargo de prefeito no segundo turno das eleições. Com 9.322.444 pessoas a votar, a capital concentra cerca de 60% do eleitorado. Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Barueri, Itabuão da Serra, todas a região metropolitana possuem 2.763.592 eleitores, ou 17,7% do total. No interior, os municípios de São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Jundiaí, Piracicaba, Franca, Taubaté, Limeira e Sumaré somam 2.926.616 eleitores. Também terão uma nova etapa de votação, além de duas cidades do litoral, Santos e Guarujá, com 595.346 pessoas habilitadas para o voto. Cerca de 50 mil urnas eletrônicas, incluindo as de contingência, serão utilizadas no pleito. Aproximadamente 30 mil máquinas na capital. O segundo turno terá 3.860 locais de votação, com 2.836 apenas na capital. E falando sobre as urnas que serão utilizadas para as votações no próximo domingo, 20 delas foram selecionadas para os últimos testes de integridade e também de autenticidade. São mais de 50 mil equipamentos que serão usados no segundo turno. As urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições municipais começam a ser preparadas e lacradas. No estado de São Paulo, cerca de 50 mil máquinas, incluindo as de contingência, passarão pelos procedimentos de geração de mídias, carga, lacração para votação no domingo, dia 27 de outubro. No total de urnas, cerca de 30 mil são para a capital. As outras 20 mil máquinas serão distribuídas em Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré. Cidades que terão o segundo turno. No total, 15 milhões e 607 mil e 998 eleitores estão aptos para votação. Durante o período de preparação das urnas, a conferência das informações introduzidas nas máquinas e também a verificação da integridade e autenticidade dos sistemas instalados podem ser inspecionados pelo Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos, federações, coligações, entre outras entidades. E atenção, né, os mesários que vão trabalhar, trabalharam no primeiro turno e voltam a trabalhar agora no segundo turno. Um alerta tem sido feito pela Justiça Eleitoral porque os criminosos estão mandando e-mails na tentativa de enganar as pessoas. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alerta para falsas mensagens que utilizam o nome da Justiça Eleitoral para fazer convocações falsas de mesários para o segundo turno das eleições. As comunicações têm sido enviadas por e-mail com o intuito de captar dados pessoais em uma tentativa de golpe. A prática é conhecida como pitching. O termo que tem origem inglesa significa pesca e é usado para identificar mensagens atraentes com links maliciosos para enganar as vítimas para ter acesso a dados pessoais. Para atrair a atenção das pessoas, a mensagem falsa também traz um conteúdo alarmante sobre solicitação de dispensa para convocação do mesário, informando que a multa seria de R$ 1.064,00 mais 50% do salário mínimo, sendo R$ 1.770,10. Acrescenta ainda que a multa será enviada no IPTU, ou nas contas de energia, ou também de água, além do CPF do mesário. Na verdade, a legislação eleitoral prevê multa de R$ 17,56,00 para o mesário ou mesária que faltaram os trabalhos eleitorais sem justificativa, podendo ser aumentada em até 10 vezes, de acordo com a situação econômica do cidadão. No domingo, dia 27, data do segundo turno, mais de 200 mil integrantes da mesa receptora de votos vão trabalhar nas eleições. E os eleitores também têm que ficar atentos. Quem não votou no primeiro turno pode participar das votações neste domingo. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno. Já a leitora ou eleitor que deixou de justificar a ausência à votação em 6 de outubro poderá fazê-lo até o dia 5 de dezembro em relação ao primeiro turno pelo aplicativo e título, ou pelo autoatendimento eleitoral, ou no sistema justifica. Também devem respeitar esse prazo as pessoas que estavam no domicílio eleitoral e por algum motivo deixaram de votar. Intervalo rápido e já já a gente está de volta com mais informações no JR23. Até já. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Com apenas R$ 1,00 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia. Números divulgados recentemente apontam uma preocupação com relação ao trabalho infantil. No ano passado, havia 38 milhões e 300 mil pessoas no Brasil com idade de 5 a 17 anos. Desse total, 1 milhão 607 mil estavam exercendo trabalho infantil, o que é proibido por lei. No ano passado, de acordo com a pesquisa, 26,7% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam trabalhando no comércio ou oficinas mecânicas, 21,6% na agricultura e pecuária, 12,6% exercendo atividades de preparo de alimentação, 11% na indústria e 6,5% fazendo serviços domésticos. Além de 21,6% exercendo outras atividades incompatíveis com a idade. Na distribuição por sexo, a pesquisa aponta que 63,8% das crianças e adolescentes exercendo trabalho infantil eram do sexo masculino e 36,2% do sexo feminino. Em relação à cor, 65,2% eram pretos e pardos e 33,8% brancos. Bom, se por um lado o trabalho infantil é algo que preocupa, agora uma outra vertente também relacionada ao mercado de trabalho, mas que é muito positiva. É o crescimento da participação de mulheres no mercado de trabalho. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, como você falou, ela usou dados do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado no final de setembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o estudo, de janeiro a agosto deste ano, foram criadas 334 mil novas vagas de emprego no Brasil na comparação com o mesmo período do ano passado. O que esse estudo da FGV fez foi estudar quem está ganhando mais com esse mercado de trabalho aquecido com base em gênero e na faixa etária. As mulheres aumentaram a participação no mercado de trabalho em 6,8 pontos percentuais na comparação com o ano passado. Mesmo assim, elas são minoria no mercado de trabalho e ocupam menos da metade das vagas oferecidas. Já em relação à faixa etária, quem aumentou a participação nesse mercado foram os trabalhadores de 40 anos ou mais. O saldo geral de empregos, no entanto, continua com jovens de 18 a 24 anos. Mais um intervalo rápido e, na sequência, as informações do Mundo da Bola. Campeonato Brasileiro, Brasileirão e o Brasileiro da Série B. O Santos entra em campo na noite de hoje. No futebol é gol, no cicrede é show. Futebol, pra gente no cicrede é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu vou, no palo está o cicrede eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. Olha a galera amada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a dica é do bolso pro teu coração. A vida é nossa e eu sempre fui dela. Eu sonho atrista, mas também em parcela. Tem cicrede em toda São Paulo. Se entro na agência, tô na passarela. BFPJ tem valor, pro agro e tem empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor. Agradeço ao cicrede, senhor. Pro flow, pra gente o cicrede é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, parceiro do cicrede. Eu sou, com ele quem contou. Cicrede, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto, pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes. O melhor em jogadas. 6 mil vezes, Betinho! O maior no quesito torcida. O melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam às lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de três pontos, que nos deixaram encantados. Não faltou raça. Não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada. Essa é a final! Ele vai pra três! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim. Apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos. Clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores. Por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima cada vez mais forte, cada vez melhor! Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br E agora as informações do Mundo da Bola para você que nos acompanha no JR23. Vamos falar do Santos? Pois é. O Santos trata cada partida como uma final de campeonato. E tem pela frente a equipe do Ceará. Jogando em seus domínios, a equipe do Santos vai em busca de mais uma vitória. Pela permanência na liderança. Mais do que isso, a busca pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. E também o principal objetivo. Que é voltar à elite do futebol Campeonato Brasileiro da Série A. Um dos líderes do elenco da equipe do Santos fala sobre essa responsabilidade. É o Pituca que participa aqui no JR23. Você falou mais uma decisão, né? São mais seis decisões em casa. A gente tem que dar a nossa vida. A gente não pode perder ponto em casa e mais agora que está na reta final. Então, tem que chamar a torcida aí também para comparecer mais uma vez, nos apoiar. A gente precisa deles. A gente tem que somar o maior nome de ponto possível. Mais um confronto. Deixar eles para trás e a gente conseguir o nosso acesso o mais rápido possível. É isso aí. Amanhã a gente conta tudo para você como foi esse jogo da equipe do Santos também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, e se por um lado o Santos é líder, o Palmeiras no Brasileirão é o vice-líder. Mas está muito próximo do Botafogo, né? Claro que diferença mínima de pontos e a equipe do Palmeiras vem fazendo bons jogos. Goleou aí na última rodada a equipe do Palmeiras e o Juventude. E tem pela frente um dos fortes elencos do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Fortaleza, já na trigésima primeira rodada do Brasileirão. O Gustavo Gomes, que é um dos líderes também do elenco, fala sobre essa boa fase da equipe do Palmeiras. O trabalho do dia a dia, nós treinamos muito com o Bruno Soaveu, a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você vai estar mais perto da vitória quando você não toma gol. Então, isso é muito importante e mais no Campeonato Brasileiro, que tem vários jogos. Então, esperamos manter essa boa fase. É isso aí, Palmeiras e Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. Agora, no cenário mundial, uma informação que vem dando o que falar. Uma acusação por assédio sexual contra Kylian Mbappé. Ele prefere manter o silêncio. O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, que a imprensa sueca informou ser investigado por um suposto estupro em Estocolmo, só vai dar explicações à justiça e se for necessário. As declarações foram dadas pela advogada do jogador, que condenou firmemente as acusações da imprensa, que dão a entender que Mbappé deu explicações sobre a rotina da viagem a Estocolmo. Nesta quinta, o jornal francês Le Parisien informou que o craque francês teve relações sexuais consentidas com uma jovem, algo também noticiado pela emissora RMC Sports. Os dois veículos também afirmaram que ele tem mensagens da jovem em tom positivo, explicando a história de um encontro feliz e uma relação consentida. Apesar disso, o Le Parisien afirma que nada permite garantir que a denunciante seja a autora dessas mensagens. O Ministério Público da Suécia anunciou há dois dias a abertura de uma investigação por estupro após a viagem de Mbappé a Estocolmo, mas sem citar nomes. Os jornais suecos Afton Bladet e Expressen afirmam que o jogador é o investigado no processo. É isso aí. Vamos continuar acompanhando, trazendo todas as informações para você que nos acompanha no JA23. O SESI Franca joga contra o São Paulo pelo NBB na noite desta terça-feira. E vamos falar também ainda durante esta semana no JA23 da preparação da Francana, já visando a Copinha São Paulo já a partir do mês de janeiro. Um grande abraço para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Com apenas R$ 1,00 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.